Tem um monte aqui, até para colocar o Fábio, que daqui a pouco eu tenho que liberar o Fábio para ele fazer a transmissão dele, é sobre esse negócio que aconteceu aí do Lianco, que o Lianco, que já foi especulado no Vasco da Gama, chegou a ser consultado, gostou do projeto Vasco, só que é um zagueiro que está bem no mercado, zagueiro jovem, ele começou no São Paulo, ele tem 26 anos de idade, só que aí que ele foi fazer, curtiu postagens do Vasco da Gama e a torcida invadiu o Instagram dele, você vai agora no Instagram do Lianco lá, é todo mundo lá nos comentários, Vasco, Vasco, vem para o Vasco, etc, e ele vê com bons olhos um dia defender o Vasco, não sei se em julho, mas a torcida ficou enlouquecida no Twitter e nosso chat também está perguntando muito sobre isso, Fábio, alguma chance de julho tiver, de repente, uma zaga com o Lianco e o Léo Pelé, cara, vou te contar, viu? É, não vai passar sinal de Wi-Fi, né? É um zagueiro que tem dupla nacionalidade, né, estou olhando aqui, eu não sabia, ele tem nacionalidade sérvia também, ele pertence ao Southampton, está jogando na Premier League, tem contrato até dia 30 de junho de 2025, ou seja, ele não está em final de contrato, o que dificulta uma negociação, porque o clube inglês vai querer uma indenização, caso ele venha antes do fim do contrato, o Vasco já sondou através do pai do Lianco, é uma possibilidade, mas ele acabou não deixando o clube inglês e por lá ficou. É um bom zagueiro, sem dúvida nenhuma, já atua fora do país há algum tempo, ele saiu do São Paulo para o Torino em 2017, ele era bem novinho, pelo menos que fez 18 anos, ele já saiu e foi jogar na Itália, Torino, Bolonha, e do Torino ele foi vendido em 2021 para o Southampton, que pagou 5 milhões de euros, hoje o valor dele de mercado, pelo que estou vendo aqui, seria algo em torno de 4 milhões de euros, que não é nenhum valor alto, é um zagueiro de 26 anos, mas não sei, não sei, ele curtiu uma publicação de um perfil que traz informações do Vasco, e aí já a galera ficou naquela vibe, né, então, que o Vasco vai trazer ano que vem alguns jogadores, não nessa quantidade que o próprio Edmundo lembrou, 14 como foram agora, talvez mais 3 na metade do ano, o Vasco traga até o fim do ano 20, para o ano que vem não vem novos 20, não vai ser assim, porque aí você já tem, quem deu certo, quem acertou, quem está por empréstimo, não vai ficar e tal, aí você traz 3, 4, 5, aí na janela do meio do ano mais 1, 2, vai diminuindo, porque você vai repondo apenas, vai perder, hoje já saiu uma notícia que na França, tem clubes monitorando a situação do Lucas Piton, Vasco é sócio do Corinthians nessa operação, detendo 60% dos direitos econômicos do Lucas Piton, se no meio do ano vier uma proposta, o Vasco achar interessante, vai ter que ir ao mercado buscar um, porque o Riquelme está voltando de contusão, é muito bom jogador, mas ele volta de uma cirurgia, e a volta de cirurgia a gente nunca tem a certeza de como o jogador vai estar, então assim, vai ser fato que o Vasco vai perder alguns jogadores, mas já está se protegendo, o Marlon Gomes é um exemplo, ele tinha contrato até 2025, na vina do Josh Wander na semana passada, ele já antecipou renovação, agora vai até 2026, com a multa mais elevada para proteger o Vasco, hoje o Vasco tem condições de fazer uma proposta e estabelecer uma multa alta em valores que não tinha quando foi do Andrei, por isso que o Andrei saiu por um valor baixo, baixo entre aspas, porque ele não jogou Série A, está jogando Série A agora, o que valoriza ainda mais o jogador, né? É um outro ponto, né Edmundo, porque a gente fala muito sobre contratações, quem vem para o Vasco, cereja do bolo, vai vir o camisa 10, vai vir o volante, só que a gente não sabe como a 777 vai agir também quando chegar algumas propostas, se vai ceder jogador fácil ou não, isso ainda é uma incógnita no Vasco da Gama barra 777, né Edmundo? É, as contratações que foram feitas dão indicação de que o Vasco comprou para revender, né, porque comprou na grande maioria jogadores muito jovens, alguns deles estão arrebentando, já estão despertando interesse do mercado, em relação às contratações, eu acho que tem que vir jogadores de nível AAA, como se fala no mercado, por quê? Porque o Vasco tem excelentes jogadores que vieram da categoria de base, eu insisto nisso, mas a gente não pode esquecer do Eric Marcos, a gente não pode esquecer do Figueiredo, não pode esquecer do Iguinaldo, esses jogadores são ótimos jogadores, eles precisam de um craque, de alguém que faça essa engrenagem andar melhor, que eu tenho certeza absoluta que esses jogadores aí vão deslanchar. Fiz questão de citar só os reservas, né, porque é claro, os titulares que vão a campo hoje, esses estão tendo a oportunidade e estão mostrando, estão dando conta do recado, mesmo jovens, como especificamente o Gabriel Peck. Fábio Lacerda manda o seguinte, a pergunta é de milhões, ele manda aqui, onde o Vasco joga quando o São Januário estiver em reforma? A dupla Fla-Flu vai atrapalhar se o Vasco quiser jogar no Maraca. É, pode atrapalhar, né, Fábio, mas é aquela coisa, o Vasco vai ter que ficar entrando na justiça o tempo inteiro, mas você acha que vale? É que eu não vejo outro estádio a não ser o Engenhão e Maracanã, né, cara? É, não vai ter jeito, né, gente? Deixa eu mostrar aí mais São Januário que está mais bonito, que é a nossa cabine, que a galera está reclamando. Calma, torcedor. Então, por que o Vasco quer participar da licitação e era para ter saído em outubro do ano passado? Exatamente por isso. Porque se o Vasco quer dar início à reforma de São Januário, não pode jogar aqui. Precisa jogar no Maracanã. Para jogar no Maracanã, ele tem que ser um dos administradores, porque não sendo, a gente já viu a confusão que os caras estão fazendo. A má vontade terrível que está sendo feita. Aliás, ontem o governador, Edmundo, estava lá no jogo, foi assistir. Curiosamente, o Flamengo estava em campo, né? Uma coincidência, ele foi lá assistir o jogo e tal. Torcedor tem todo o direito. Ele não tem o direito de ajudar no processo, empurrando, empurrando, renovando, renovando. Ele tinha que ser cobrado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, para que isso não acontecesse. E o Fábio Lacerda, que é um membro também aqui do canal, do Fanático Vascaíno, Gui e Edmundo, já moram nos Estados Unidos desde a década de 80. Ele não vem há alguns anos ao Brasil e certeza que ele está naquela expectativa. Cara, e aí? Quando eu for ao Brasil, eu vejo o jogo do Vasco em São Januário, no Maracanã, mas se o Vasco não for um administrador do estádio, vai para o Newton Santos, vai ficar itinerante, e aí não adianta, gente. Clube itinerante não tem como jogar. O Vasco ano que vem, que com certeza estará em duas ou três competições nesse momento da temporada do ano que vem, porque Sul-Americana, para mim, é uma certeza, Copa do Brasil também em fase mais à frente brasileiro, não dá para o Vasco ficar viajando para lá e para cá. Não tem como. Entendeu? Isso não há. Não há como um time render assim. Então tem que ter uma base no Rio de Janeiro. E a base do Vasco, não sendo de São Januário, é Maracanã. É complicado essa situação, porque aí o Vasco fica como? Fica, pô, será que eu reformo, não reformo? Como é que a gente vai fazer isso aí? Será que eu vou ter que reformar mais rápido do que eu esperava? O que você acha, Edmundo? É isso, né, cara? Tem que entrar na justiça pelo Maracanã o tempo inteiro, e quando não der, vai para o Engenhão? Como é que faz isso aí, cara? Não, eu acho que tem que lutar para jogar no Maracanã até a última esfera. Eu concordo com o Fábio. Quem, de direito, tem que cobrar o direito do Vasco da Gama. Essa decisão que foi tomada, ela não pode permanecer. E que a dupla Fla-Flu, só ela possa jogar no Maracanã, já que uma vez que o Maracanã é do governo do Estado. Itinerante também não dá, cara, e acho que isso que está emperrando aí para que as reformas de São Januário comecem o quanto antes. Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla-Fla Obrigado.